A Justiça do Rio de Janeiro deve investigar a delegada responsável em apurar o desabamento de prédios construídos por milicianos na zona oeste da cidade no ano passado. Uma mega operação contra milicianos prendeu 33 suspeitos, entre eles um policial civil que investigou a tragédia da Muzema. 24 pessoas morreram nos desabamentos. Aqui a milícia conseguiu proteção. É o que afirma o Ministério Público do Rio. Dois policiais civis que trabalhavam nessa delegacia na zona oeste da cidade foram presos, entre eles Jorge Luiz Camilo Alves, chefe dos investigadores. Camilo é suspeito de receber dinheiro para impedir investigações. O policial esteve à frente do inquérito que apurou as causas dos desabamentos dos prédios construídos pela milícia na comunidade da Muzema no ano passado. 24 pessoas morreram. Os promotores chegaram até ele depois de quebrar o sigilo telefônico de Rony Lessa, PM aposentado, que está preso pelos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Referia a vários encontros na área da delegacia à espera de determinados caminhões. E esses diálogos, eles foram, de certa forma, eles ocorreram mais de uma vez. O Rony Lessa se referia a esse policial como um amigo da 16ª. Também foi analisando as mensagens encontradas em celulares apreendidos no ano passado, que a polícia e o Ministério Público conseguiram mapear a estrutura desse grupo de milicianos. Divididos em núcleos como o policial, o financeiro e o braço armado, a quadrilha encontrou na construção de imóveis irregulares a principal fonte de faturamento. O crime organizado será julgado em uma vara especial, onde 22 juízes recebem escolta após ameaças da milícia. O Estado praticamente inteiro está sendo tomado pelos milicianos. São os policiais fardados, são os policiais civis, então nós temos que combater e esses têm que responder com mais rigor ainda.